Este ano, a amostra da 13ª edição da Casa Cor aposta na tradição e na tecnologia para apresentar as tendências em arquitetura, decoração e paisagismo até o dia 22 de novembro. Os visitantes vão poder conhecer mais de 50 ambientes. Todos os ambientes são todos com iPads, que estão nas paredes, realmente para o público ver, e que lá está muito simples. Você controla a luz, ar-condicionado, o som, a TV, todo lá na paredinha. Inclusive, essa tecnologia já está sendo usada no celular. Então, a questão da automação do dia a dia com a tecnologia é realmente trazer a comunidade para o visitante. A versão cearense do evento faz parte do projeto de revitalização e requalificação da Praia de Iracema, promovido pela Prefeitura de Fortaleza. Os arquitetos e decoradores preservaram o luxo, mas também valorizaram a modernidade, uma perfeita união da tecnologia aliada à praticidade. É através de um clique que a Casa do Futuro atende aos nossos comandos. Foi pensando em conforto e comodidade que os arquitetos do futuro pensaram em um projeto como este. O artesanato cearense continua sendo destaque no evento. Nada na Casa Cor é indispensável. Quem viu, aprovou. Ficamos encantadas com o quesito criatividade, praticidade, e admirando essa genialidade do cearense. É uma referência para a nossa cidade. A gente perceber e valorizar os nossos arquitetos, os nossos criadores, que realmente o cearense é um ser especial. Ele é criativo, ele é corajoso, ele gosta de enfrentar desafios. Então, parabéns. Obrigado.